O nosso convidado de hoje é o doutor Marcos Pereira, deputado federal, vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Já foi ministro da indústria e comércio do governo passado. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Giuseppe Cury. Um prazer poder voltar ao programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa e falar com seus telespectadores. Hoje, todos os pequenos empresários têm dúvidas que nós vamos explorá-lo hoje para tentar esclarecer. A primeira grande dúvida é, a reforma tributária será aprovada este ano pelo Congresso Nacional na sua avaliação? Olha, essa pergunta é muito importante. A reforma tributária é uma das mais importantes reformas que precisa ser feita pelo Brasil. O sistema tributário brasileiro é um manicômio, é uma confusão muito grande. E eu estou trabalhando, o presidente da Câmara, todos nós estamos trabalhando, o relator da reforma tributária também está trabalhando para que todos os esforços sejam colocados para aprovação neste ano. É óbvio que nós estamos aí com o calendário apertado por conta das eleições municipais, por conta também da proximidade do final do ano, mas nós estamos trabalhando para que, se possível, ainda seja aprovado este ano. Eu quero ser muito sincero com você e com seus telespectadores, dizendo que se isso acontecer, será na Câmara dos Deputados. Eu não vejo possibilidade de aprovar na Câmara e no Senado ainda neste ano. Comenta-se que querem acabar com o Simples Nacional. Isto é uma afirmação verídica e inverídica? Na sua avaliação, tem chance de prosperar no Congresso Nacional? Cury, eu acho que sim. Primeiro precisa saber a relevância e a importância do Simples Nacional para os pequenos, para as micro, pequenas e médias empresas. Para os micro empreendedores individuais, nós não podemos fazer uma reforma que venha aumentar, que venha taxar mais ou sobrecarregar quem empreende, quem gera emprego. As pequenas e médias empresas são responsáveis por mais de 50% dos serviços formais no Brasil. Então, obviamente que as propostas são debatidas, existem ideias e projetos com todos os vieses possíveis. O governo federal, às vezes o ministro da Economia fala em acabar com o Simples. Recentemente ouviu a entrevista em que o presidente da Câmara mencionou isso de forma também ampaçã. Mas hoje, analisando o Congresso Nacional e a forma como o debate está sendo colocado, eu não vejo muito espaço para que seja aprovado a extinção do Simples. Nós temos uma frente parlamentar em defesa das micro e pequenas empresas, que é muito atuante. Temos senadores, deputados que são atuantes. Senador Jorginho Mello, que eu queria mencionar aqui, que é um atuante defensor dessa bandeira. E eu, então, vejo muito pouco espaço para essa possibilidade. Eu não vou afirmar, eu não vou ser categórico em dizer que não possa acontecer, porque a gente costuma dizer que um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, a gente sabe como ela começa. Mas não sabe, ao final, como ela termina, porque são muitos interesses do país, interesses de governo estadual, de prefeituras, de vários segmentos empresariais da sociedade civil brasileira, que são debatidos. E aí, ao final, tem que buscar um acordo. Mas, finalizando, a avaliação que temos hoje é que não tem espaço para essa extinção do Simples. Que bom, isso tranquiliza milhões de micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Se você me permite, acho que pode até haver o espaço e existe para o debate. O debate é sempre legítimo, é democrático. Mas, para a concretização dessa ideia, hoje, eu acho difícil. É que nós somos contrários à eliminação do Simples. Nós queremos que o Simples continue. E, obrigado pelo posicionamento, e se for o caso, pedimos seu voto, seu apoio, para manter o Simples. Agora, falando na reforma tributária, na necessidade desse debate, como é que o senhor vê a possibilidade da desoneração da Folha, que também é um tema tributário que está em pauta no Congresso? Sim. Eu separaria, se você me permite, Cury, em duas etapas, essa questão do debate da desoneração da Folha de Pagamentos. O veto, nós já aprovamos, o Congresso aprovou recentemente, a prorrogação da desoneração da Folha para 17 setores da economia por mais um ano. E o presidente Bolsonaro vetou. Então, uma coisa é, vamos derrubar o veto do presidente ou vamos manter o veto do presidente? Esse é um debate que está sendo feito ainda e que está se tentando buscar um acordo. Um acordo para, se derrubar o veto do presidente, se cria uma outra proposta que faça uma desoneração mais global. Porque esta, que eu mencionei, é para apenas 17 setores da economia. Não é republicano, não é para todos? É, não é para todos. Então, o Ministério da Economia, o governo fala em uma desoneração mais ampla para todos. O que nós, obviamente, concordamos e apoiamos. O problema é que o déficit fiscal do orçamento da União hoje é muito grande e aumentou substancialmente por causa da pandemia. Não tem espaço para você simplesmente desonerar a Folha, se não buscar uma fonte de renda extra. Se nós encontrarmos uma fonte de renda extra que não caracterize aumento de carga tributária, eu acho que há espaço para falar da desoneração da Folha, que é relevante, que é muito importante. Mas precisa encontrar, não tenha dúvida, uma fonte de receita que possa substituir essa oneração, vamos dizer assim, ou essa desoneração, melhor dizendo, da Folha de Pagamento. Dentro desse cenário, existe uma grande dúvida que muitas empresas, especialmente o setor produtivo, de uma forma geral, irão perder dinheiro esse ano em função da pandemia, que não foi causada por governo, etc., crise mundial. Elas apresentarão prejuízo. Existe a possibilidade do debate e da aprovação da possibilidade de abater no balanço do ano que vem este prejuízo totalizado e não os 30%, conforme está normatizado na sua avaliação? Olha, eu não vi ainda esse debate ser iniciado lá em Brasília. É algo que, no meu ponto de vista, deveria partir muito mais do Poder Executivo. Se o Poder Executivo, especialmente o Ministério da Economia, e mais especificamente a Receita Federal do Brasil, que é quem trata desses temas, fizer essa proposta, eu não vejo dificuldade para que o Congresso possa aprovar, porque é um tema bastante sensível e bastante, a meu ver, meritório. Quando se fala do Executivo, nós estamos falando do envio de uma proposta que me parece prometida pelo governo de mais 30 bilhões para empréstimo, para micro, pequenas e médias empresas. Empresas que faturam entre 360 mil reais ano até 300 milhões. Porque apenas 13% das micro, pequenas empresas tiveram acesso ao crédito PRONAMP e, aliás, uma boa medida do governo federal. Mas atingiu apenas 13% que não chegou na ponta em função do sistema financeiro. E esses 30 bilhões seriam aprovados pelo Congresso, sendo enviados pelo Executivo na sua avaliação? Eu não tenho dúvidas que seria aprovado, porque tal e qual também a desoneração da Folha, tal e qual o tema que nós abordamos anteriormente, é meritório da compensação dos prejuízos no balanço do ano que vem. Primeiro, precisa que o governo envie, essa é uma proposta que tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, do governo federal. Agora, muito mais do que enviar uma proposta de liberação de créditos de 30 bilhões para as pequenas, micro, pequenas e médias empresas, é necessário que o governo, especialmente o Banco Central, possa trabalhar junto aos bancos, porque o maior problema não é o recurso ser disponibilizado. O maior problema é o recurso ser liberado e, como você disse, chegar lá na ponta. Só chegaram 13%, como você mencionou, para 13% das empresas. Então, os bancos, os grandes bancos, o sistema financeiro, que é aí controlado, vamos dizer assim, por cinco grandes bancos, dos quais dois são estatais, eles precisam olhar para os pequenos e médias empresas, para os pequenos e médias empreendedores, com uma forma diferenciada. Você não pode exigir garantias, óbvio que garantias tem que ter, mas não se pode ter a mesma rigidez com o pequeno e médio empresário, com o pequeno e médio empreendedor, que se tem com as grandes multinacionais, que tem muito mais condições de garantir o crédito, de oferecer garantias reais e garantias mais seguras, vamos dizer assim, para o sistema financeiro. Até porque esse dinheiro está subsidiado pelo Tesouro. Garantido. Garantido pelo Tesouro. Então, o risco do setor financeiro é menor. Então, o Banco Central tem que agir nisso, na minha opinião. Eu sei que tem agido, mas deveria ser mais eficaz essa ação. Isso vai se agravar muito agora, porque a nossa pesquisa da Atafúria informa que agora, em outubro, mais de 50% das empresas não conseguiram honrar aquela prorrogação de impostos que foi feita durante a pandemia, aliás, uma boa iniciativa do governo, e os empréstimos bancários que foram prorrogados também, porque a economia não voltou em ver como estava planejado. Então, nós teremos problema, em pelo menos metade das empresas, se tornando inadimplentes. E se não houver crédito nessa retomada, nós teremos um quadro muito ruim. Talvez um tema para reflexão no Congresso Nacional. Se o senhor pudesse ser o condutor dessa proposta, nós agradeceríamos imensamente. Claro, não tem a dúvida. Eu acho que esse tema tem dois viés. O viés do crédito, porque vão se tornar inadimplentes, e aí talvez teria que se discutir com o Banco Central, com os bancos, com o sistema financeiro, com o próprio governo federal, Ministério da Economia, uma rolagem de dívida. E aí, esses 30 bilhões talvez viriam para subsidiar e para ajudar nessa rolagem de dívidas. Dívidas, que eu digo, de créditos financeiros. E os tributários, talvez, quem sabe, pensar num refis, já que nós estamos vivendo... Seguramente, tem muita gente no Brasil que é contra reiterados refis, que são feitos quase que a cada dois anos. E isso não é porque o brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é um sonegador. É porque as crises impõem essa necessidade. Então, momentos de exceções, momentos de excepcionalidade, como é esse da pandemia, e todo esse caos que está sendo provocado por causa da pandemia, tem que ser tratado com excepcionalidade. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. A nossa última pergunta seria, como é que o senhor vê hoje a relação entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário? Eles, dentro das divergências, continuam harmônicos? Ou nós temos risco de ruptura na sua avaliação? Cury, eu não vejo risco nenhum de ruptura. Já não via, nos momentos de maior embate entre os poderes que foi no início do ano, e até mesmo em alguns momentos do ano passado, nunca vi esse risco de ruptura. Agora, muito menos ainda, o presidente começou a dialogar com mais eficiência, com mais frequência com o poder legislativo, com o próprio poder judiciário. É óbvio que os embates sempre existiram, existem e existirão, porque isso é da democracia. Os poderes servem para isso, para um controlar os excessos do outro. E por isso, eu acho que, em certa medida, ele até salutar. Agora, não vejo risco de ruptura, não vejo risco de crise institucional, até porque nós estamos vivendo e torçamos para que vivamos aí mais, os próximos dois anos do atual governo, nesse momento de harmonia. E, obviamente, observadas as independências. Deputado Marcos Pereira, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo, desejar pleno êxito nas batalhas e os desafios que o senhor enfrenta, como, às vezes, presidindo as sessões do Congresso Nacional, enfim. Enfim, o próprio exercício da democracia. E obrigado por estar conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.